Tom Bridges, parabéns pela sua primeira ganha de UFC. Você esperava de ganhar um final de primeiro round? Estava preparado para a luta para a luta. 3x5, 1x5, 1x5. Você tem que estar preparado mentalmente para a luta para a luta. Você está começando a dar muitos gols para a luta. Isso é parte do seu plano, para a luta para a luta? Bem, eu não esperava que meu oponente fosse sair para a luta. Eu estava preparado para um campeonato orthodoxo. Uma vez que ele saiu para a luta, eu pensei, que eu vou cortar os seus perigos. E a luta vai fazer outras coisas. Essa foi a sua primeira ganha, fora da União Europeia. Foi diferente para você? Em vez de fazer parte da campanha de treinamento, dietas e tudo, antes de ir para o Brasil? Foi diferente para a luta. Eu gostava muito de luta no Brasil. Eu treino em Montreal, então viajar não é uma coisa grande para mim. Muitos gols dizem que é pior para luta no Brasil, por causa da população. Mas o primeiro gol da noite foi um pouco vazio. Foi melhor do que esperava? Sim, foi um pouco quieto. Eu tenho certeza que o gol vai ficar mais tarde. Mas os fãs brasileiros são os melhores do mundo. Eu realmente gosto de performar em frente dos fãs brasileiros. E como é bom para treinar a Tristar para se preparar para uma grande luta? Qual foi o seu primeiro gol da UFC? Eu amo a Tristar. Os treinos são Ferraz e Eric O'Keefe. Eles me ensinam muito. Eu muito agradeço a sua ajuda. Você conseguiu treinar com o GSB e o Rory McDonalds? Sim, eu sempre treino com o GSB e o Rory. Eles são os melhores jogadores do mundo. Eu aprendi muito. Rory tem uma grande luta para o UFC. Como ele está no campo de treinamento para esse luta contra Lawler? Rory é muito forte, como sempre. Ele é um ótimo luta. Eu tenho certeza que ele vai voltar para a Tristar. Como você vê esse luta? Eu acredito que ele vai acabar com algumas maneiras, mas eu acredito que o meu parceiro, Rory McDonalds, será o campeão do UFC próximo. Vamos falar sobre o campeão do UFC. o campeão do GSB. Ele vai voltar para o gym? Ou ele está apenas gostando da vida, quando ele pariu a luta contra ele? É claro, ambos. Ele está sempre treinando. Ele está sempre em boa forma. Ele está sempre ajudando as pessoas no gym. Mas ele tem outras coisas. Ele trabalha com outras coisas. Você acha que ele vai voltar para o UFC? Não tenho certeza. Isso não é para eu dizer. Obrigado, cara. Obrigado.